Oi, galerinha do meu canal, tudo bem com vocês? Olha, meninas, hoje eu vim mostrar pra vocês como faz o caseado e o ponto segredo, né? O ponto segredo nas fraldas. Ó, eu já fiz o piquinho aqui, ó, o caseadinho aqui, ó, já costurei aqui. Agora a gente vai fazer o crochê aqui. Vou tá explicando pra vocês como que a gente faz um caseado pra ficar bonitinho e pra ficar bem delicadinho, que roupa de bebê tem que ser muito delicada, né? Que a pele é muito sensível. Então, vamos lá. Vou tá usando a agulha 1.6 e vou tá usando a linha de algodão bem fininha. Olha, gente, ela é muito fininha. Ela é desse nuvelinho pequenininho, bem fininha mesmo. Essa é uma fraldinha de boca, uma fraldinha de boca, ó. Né? Então, vamos aprender como que faz o caseado e o ponto segredo. Vamos lá. Eu pego, gente, assim, ó. Ó, eu coloco aqui, ó. Começar por aqui. Coloco sempre assim, ó, gente. Aí passa aqui. Aí... Ó, já começa assim, ó. Segura aqui, né? Já começa. Aí... Ó, meninas, esse é um caseadinho muito fácil pra vocês fazerem guardanapo, fralda. Ele é muito bonitinho. Então, vamos lá. Ó, vocês colocam aqui, puxam aqui, ó. Não passa na agulha. Vai lá, faz outro buraquinho, puxa aqui. Aí vocês puxam tudo de uma vez, ó. Vocês fazem uma correntinha, vai lá no mesmo buraquinho, puxa, um pouquinho pra frente, pega a linha e puxa e fecha aqui com ponto baixíssimo. Faz uma correntinha, vem no mesmo buraquinho, um pouquinho pra frente, assim, ó. Aí vocês puxam com ponto baixíssimo. Fechou. Então, ele fica assim, ó. Ele fica muito bonitinho, pra guardanapo, pra fralda. Muito lindo, né? Então, vamos fazer mais um pouquinho pra vocês pegarem o jeito. Isso aqui, pras iniciantes que tá começando a fazer crochê agora, é muito bom. Ele é um ótimo pontinho, assim, facinho pra fazer. Fica bonitinho, ótimo acabamento. Então, ó, uma correntinha, vem no mesmo buraquinho aqui, puxa a linha, vocês calculam aqui um pouquinho só pra frente, aí, coloca aqui e puxa aqui, ó, e já fecha ele. Entendeu? Ó, uma correntinha, vem no mesmo buraquinho aqui, ó, puxa, põe um pouquinho pra frente, puxa a linha. Ó, vocês puxam a linha, vocês fecham com ponto baixíssimo. Tá pronto já. Uma correntinha no mesmo buraquinho aqui, ó, puxa e de novo. E assim por diante até acabar. Esse é uma fraldinha de boca que eu tô passando aqui, ó, com essa linha bem delicadinha, uma linha bem fininha mesmo de algodão. Esse novelinho aqui, ó, que eu tô usando, né? Essa agulha é 1.6, é uma agulha bem fininha. Então, tem que fazer bem fininha mesmo a agulha, pra não ficar aqueles buracos aqui na fralda, ó, né? Então, vamos fazer mais um pouquinho com vocês. Uma correntinha, vem aqui no mesmo buraquinho, puxa. Vocês calculam aqui, ó, um pouquinho só pra frente, vocês vai lá e puxa aqui, ó, e fecha ele. Fechou ele? Você faz uma correntinha, vai lá no mesmo buraquinho, puxa, puxou aqui, ó, fechou ele. Uma correntinha, no mesmo buraquinho, puxa lá de novo, fechou ele. Uma correntinha, no mesmo buraquinho aqui, ó, um pouquinho pra frente, puxou. Então, é isso aí, meninas. E assim, até terminar. Aí, a gente vai vindo, fazendo o ponto segredo com vocês. Ó, pessoal, vocês não usam agulha muito grossa. Usa sempre agulha mais fina pra fralda, porque fralda, o pano dela é bem sensível, né? Então, pra não ficar com esse buracão feio, vocês usam assim, ó, agulha mais fina, com a linha fininha, pra ficar um biquinho assim, bem delicado, né? Então, agora eu vou virar ela aqui, porque o caseado é esse, o caseado, né? Que eu faço nas fraldas. Então, eu vou virar aqui pra me ensinar pra vocês um pedacinho do ponto segredo, né? Que é um ponto que eu gosto de fazer nas fraldas, que ele fica macio, fica bem delicadinho, né? Então, vamos lá. Vocês viram, antes de pouco vocês terminaram aqui, né? Vocês viram o trabalho de vocês. Vamos trabalhar agora do lado avesso. Virou o trabalho? Vocês puxam aqui, ó. Vocês calculam aqui um tamanho que vocês querem. Aí, vocês vêm aqui e seguram aqui, ó. Passam aqui na agulha. Puxam aqui. Puxam de novo aqui um pouquinho pra cima. Segura aqui de novo. Puxam aqui. Passam aqui. E pronto. Dá um ponto formado. Vocês contam um, dois. Ó, vocês contam, ó. Um, dois, três. No terceiro, vocês pegam aqui, ó. Um ponto baixíssimo. Fez o ponto baixíssimo aqui, ó. Já ficou assim, ó. Vocês vai de novo, ó. Puxam aqui um pouquinho. Fecham ele aqui. Faz um ponto baixíssimo aqui nele. Ó. Fez um ponto baixíssimo. Puxam um pouquinho de novo. Aí, vocês puxam aqui. Faz um ponto baixíssimo de novo. Ó. Aí, ele ficou assim. Tá vendo? Vocês contam aqui. Um, dois, três. No terceiro, vocês puxam um ponto baixíssimo de novo. Aí, ele vai ficando assim, ó. Ó, menina. Ele fica assim, esse biquinho, ó. Se vocês quiserem só com duas carreirinhas assim, ele já fica... Ó, meninas. Aqui já tá na terceira carreira, né? Se vocês quiserem fazer só com duas, dá também. Mas, se vocês quiserem fazer com três, também dá. E eu faço com quatro, né? Fica duas rosinhas dessas aqui prontas. Então, e aqui é só vocês seguirem por diante até o tamanho que vocês desejam, né? Então, vou fazer mais essa aqui com vocês. Ó, vocês vêm aqui, ó. Esquece essa aqui do meio. Esquece essa aqui do meio. E pula pra essa aqui, ó. Onde vocês fez um pontinho. Aqui, vocês só fazem um ponto baixo. Puxa aqui um pouquinho. E continua. Um ponto baixo. Puxa mais um pouquinho. E mais outro ponto baixo. Fez isso aqui. Vocês passam essa aqui do meio. E vem nessa aqui, ó. Nessa aqui. Fechou aqui. Enfim a agulha aqui, ó. Bem aqui no meio. Fechou aqui com ponto baixo. Tá pronto. E assim por diante. Aí, vocês... O tamanho do bico é vocês que vão escolher. Se vocês querem com duas carreiras, três carreiras, quatro carreiras. Então, esse biquinho aqui, ele é próprio pra fralda. Fica um bico muito macio. A linha sempre, vocês usam 100% algodão. Enquanto a linha mais fina for, melhor é pra fazer, pra ele ficar delicadinho, né? Ó, terminei aqui de fazer o meu. O meu eu fiz assim, ó. Com quatro carreiras, né? Ficou quatro carreiras assim. Ó. Ficou muito bonito com as quatro carreiras. Se vocês quiserem maior, vocês também podem fazer. Eu gosto de fazer com quatro carreiras, né? Que aqui eu gosto de passar uma fita, faz a primeira ocasiadinho lá. E depois vocês vai e faz uma carreira de buraquinhos, né? De ponto alto, com duas correntinhas em cima. Pra passar a fita. Se você quiser passar a fita mais larga, vocês aumentam as correntinhas aqui pra fazer o buraquinho, né? Fita larga, usa quatro correntinhas. Fita estreitinha assim, usa duas. E assim fica o biquinho macio, bem macio. Não tem perigo de machucar a criança. É uma linha bem fininha, que nem eu já mostrei pra vocês. E é isso aí, meninas. Curte aí meu vídeo, compartilha, se inscreve aí no meu canal. E até o próximo vídeo. Beleza? Beijos pra vocês.